Outro dia eu fui visitar um cliente, numa reunião, o vendedor vira e fala assim Rapaz, tem produto que não vende, né? E o objetivo da reunião, mix de produtos, quem vende isso aqui pode vender isso aqui Aí o outro diz assim, cara, não vai dar pra atingir meta não O diretor quer que a gente vende o mix todo agora, produto encalhado, produto que não vende Aí um soltou assim, pesca em cauda, por exemplo, não vende Na hora da palestra, 650 representantes, eu perguntei quantos aqui gostam de pesca em cauda? Pra minha surpresa, dos 650, 600 se levantaram o braço Quantos aqui gostam de pesca em cauda? Levanta a mão Pesca em cauda é um sucesso Eu, se fosse você, abria uma loja de pesca em cauda Gente, por que isso acontece? Porque um vira pro outro e fala assim, eu nem ofereço O outro acredita e o outro não oferece O que falou eu nem ofereço, tá mentindo Porque ele quer que o outro morra, quer que o outro não venda E cria-se aquele mito que vira realidade Saia de perto das pessoas que te promovem uma motivação negativa Tenha todo dia uma visão esteticamente agradável E aí